Olá jovens programadores, aqui é o professor Flávio Coutinho e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma coisa muito interessante que é o valor real pelo qual a função seta foi introduzida na linguagem de JavaScript na versão 6 a gente tem os motivos que já são bem legais, que são referentes à sintaxe mais sucinta, mais sexy dessa função seta mas tem o grande motivo pelo qual esse tipo de função foi introduzido, que é o fato de que ela mantém o valor do ponteiro diz bom, mas para a gente entender porque isso é legal, vamos entender qual que era o problema que a gente tinha que esse mantém o valor do ponteiro diz está tentando resolver vamos lá, a gente vai criar aqui nessa página dois objetos usuário e esses usuários eles têm um nome, cada um, e eles sabem cumprimentar o visitante da página e aí o primeiro usuário a gente vai criar utilizando a função anônima tradicional e o segundo usuário a gente vai criar utilizando a função seta vamos lá aí pessoal, a gente vai fazer o seguinte, em vez de simplesmente cumprimentar que vai ser escrever o cumprimento aqui na página a gente vai esperar um segundinho e aí a gente vai cumprimentar a gente vai fazer essa espera só para poder ilustrar o exato problema que a gente tem caso a gente precise, por exemplo, esperar que na verdade é chamar uma função dentro de um método esse é o real problema aí vamos fazer o seguinte, para a gente poder esperar x tempo e depois fazer alguma coisa a gente tem a função window.setTimeout e aí essa setTimeout ela recebe dois parâmetros o segundo é daqui a quanto tempo, quantos milissegundos ah, um segundo e meio e daqui a um segundo e meio é para chamar uma função que sei lá eu vou usar o alert aqui, bem feinho, mas esperou 1,5 segundos só para a gente ver funcionando então atualizei a página, daí a um segundo e meio deu o alert legal, só para a gente ver que essa setTimeout faz isso aí agora é o seguinte, dado que eu quero esperar e fazer alguma coisa eu vou fazer o seguinte, setTimeout, eu não preciso escrever window.alert assim como o alert também, eu não preciso window.alert aí eu vou colocar o setTimeout, eu vou registrar uma função para ser executado daqui a um segundo e aí dentro dessa função eu vou chegar e vou colocar aqui o valor do cumprimento uma frasezinha, então o resultado 1 é element vou colocar this.nome para eu poder falar assim oi, eu sou a, está aí escondida e aqui no usuário 2, eu vou fazer algo muito semelhante, setTimeout só que em vez de usar uma function anônima, eu vou usar uma função set legal, e aí agora eu vou chamar essas funções e a gente vai ver qual que é o resultado olha que interessante a primeira apareceu oi, eu sou a undefined estranho e a segunda saiu certinha oi, eu sou a taxa padona e aí vamos inspecionar para a gente tentar entender o que aconteceu se a gente vier em sources vou colocar aqui a palavra-chave debugger, que é equivalente a colocar um breakpoint aí, olha só, vamos lá legal, vai invocar o método e aí lá dentro do método ele chama o setTimeout aí daqui a um segundo ele vai chamar vai parar lá dentro aí olha só que legal estou dentro do setTimeout da, está aí escondida que é o usuário 1 e aí, aqui dentro, gente, olha só o valor do ponteiro this.nome é undefined undefined, por isso que ele imprimiu oi, eu sou a undefined por que que ele é undefined? porque olha só aqui dentro dessa função que eu registrei para o setTimeout o valor de this não está apontando para o usuário 1 como a gente esperava que estivesse ele está apontando para o objeto window que é o objeto global e isso acontece, olha só por causa de um erro de projeto da linguagem JavaScript a linguagem foi criada pelo Brandon Nike em 10 fucking dias foi muito rápido o que é um fato sensacional só que, como foi tão pouco tempo alguns erros foram introduzidos na linguagem e erros, eles não podem ser corrigidos vão continuar a existir na linguagem para sempre e esse é o motivo pelo qual a função seta foi introduzida na linguagem na versão JavaScript 6 que foi beleza, a gente não pode consertar o function mas a gente vai criar agora uma função seta e ela já vai vir com o comportamento correto esse é o grande motivo da gente ter a função seta claro que o fato da sintaxe ser mais sucinta também é muito legal mas o motivo real é que ela mantém o valor do ponteiro diz bom, mas antes da gente ir lá na função seta e ver por que que ela funciona vamos entender por que que esse diz aqui perdeu o valor dele passou a apontar para o objeto window é o seguinte neste caso aqui a gente está dentro de um método do usuário 1 e dentro desse método se eu colocar aqui, por exemplo nessa linha 51 um diz.nome ele vai estar apontando para estar escondida certinho acontece que dentro aqui do setTimeout a gente registrou uma função essa função aqui e essa função ela não é um método ela é uma função solta então essa função o usuário 1 não é dono dela se o usuário 1 não é dono dela o valor de this não aponta para o usuário 1 não aponta para o dono porque essa função aqui ela não tem dono isso aqui é uma função isso aqui é um método lembrando funções são soltas são sozinhas na vida métodos eles são casados eles têm dono esse método aqui espera e cumprimenta, quem é o dono dele? O usuário 1, então se ele tem um dono o this dentro desse método aponta para nome só que como a gente invocou uma função que não é método, dentro desse método, dentro desta função aqui perdeu-se o valor original do ponteiro this, que era para estar apontando para o usuário mas como ele perdeu, ele passa a apontar para o objeto window e é isso que aconteceu já na função seta, então aqui no usuário 2 a gente usou uma função seta a função seta, ela mantém o valor do ponteiro this que tinha antes, então esse this aqui, ele está apontando para o usuário 2, então this aponta para o usuário 2 this.nome aponta para o nome do usuário 2 então aqui está tudo certo só para a gente ter certeza que a gente está entendendo isso aqui olha só, se aqui dentro da espera e cumprimenta eu chegar antes do set timeout e colocar assim, console.log this.nome e aí a gente vai colocar aqui um breakpoint olha só, nesse momento o this está apontando para o objeto usuário 1 está tudo certinho, agora dentro dessa função aqui aí a gente não está mais dentro do método, a gente vai estar dentro de uma função que está dentro do método e aí se eu estiver usando a palavra chave function ele perde o valor de this, aí o this vai passar a apontar this.nome vai ser o objeto window e o objeto window não tem uma propriedade nome window.nome é undefined e é isso que aconteceu bom, era isso que eu tinha para falar para vocês até mais e aí Vamos lá.